A parceria com a TOTS permitiu ao escritório um crescimento significativo nas suas operações. Meu nome é Renato Pacheco Neto, eu sou um dos sócios da Pacheco Neto, Zandem e Tessera Advogados, mais conhecida no mercado como PNST Advogados, que é uma sociedade visando a prestação de serviços legais de assessoria internacional. Antes de implantarmos as soluções da TOTS, nós tínhamos vários desafios aqui no escritório. A organização das informações em rede, a busca de documentos, a atualização de trabalhos elaborados em função de novas exigências do cliente. Nós usamos diversos produtos da TOTS. Nós começamos há muitos anos atrás com o Cijuris, que como é sabido no mercado, possui vários módulos de integração. Passamos depois para sistemas financeiros, gestão de RH. Então nós temos um trabalho de parceria com a TOTS, precisando justamente modernizar a gestão da infraestrutura. Primeiramente nós implantamos o Cijuris, que é uma ferramenta integrada com a parte financeira, administrativa e jurídica, onde é possível a gente ter toda a gestão e eficiência do escritório, autocante à parte financeira. A gente preferiu o sistema Flex, onde nós pudéssemos adquirir módulos específicos de acordo com a nossa necessidade. Com a implantação do LegalDocs, nós reduzimos a praticamente zero a quantidade de arquivos perdidos, tanto no processo de estruturação do documento, quanto no armazenamento. A equipe de TI, em conjunto com a gestão do escritório, pôde controlar os acessos e ter total segurança sobre o armazenamento. A TOTS, ela sempre nos ofereceu soluções customizadas. Este foi o nosso grande diferencial em relação às demais empresas de mercado. É possível nós adaptarmos quaisquer tipos de relatórios de acordo com a nossa necessidade e, inclusive, com o mercado de atuação. Hoje, a inteligência artificial, a modernidade tecnológica, ela não é apenas um plus, mas ela é uma condição essencial para que os escritórios possam melhor atender aos seus clientes, não só em São Paulo e no Brasil, mas no mundo inteiro.